Uma ofensiva militar turca na província síria de Idlib é iminente. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan em um momento em que as conversações entre Ankar e Moscou para reduzir as tensões na região falharam. A Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad. Nem as conversas realizadas em nosso país e na Rússia nem no terreno nos permitirão alcançar o resultado que queremos. O Kremlin alertou Erdogan que se trata de uma operação contra o poder legítimo da República e das Forças Armadas da Síria e disse que isso seria, sem dúvida, o pior cenário. As forças de Damasco, apoiadas pela aviação russa, realizam um duplo ataque nas últimas semanas para recuperar este último reduto rebelde e jihadista. A ofensiva causou o êxodo de mais de 900 mil civis que fogem dos combates. Importante a sua data, se não confronta numa cidade. A daquela-cira, a daquela-cira, a daquela-cira, a das quatro-cira e a daquela-cira e a daquela-cira, e a daquela-cira. Obrigado.